Pessoal, vamos falar sobre um vídeo do Renan do MBL em que ele defende que Bolsonaro faça alianças políticas com partidos. É, defende aliança com o Centrão, porque na visão dele isso é necessário para aprovar reformas. Perfeitamente lógico, não é mesmo? Mas vamos entender essa história com calma aqui. Essa notícia foi sugerida pelo Pietro, vou falar também de notícias sugeridas pelo Dois Estados e Uma Moto e o Thiago Souza. Obrigado ao pessoal que sugeriu essas notícias, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, em 2019 o MBL sugeria o mesmo que eu falei na época também, a verdade é essa, porque isso é uma coisa óbvia a ser feita. Todo mundo sabe que não tem como governar sem você fazer aliança com o Congresso, não tem jeito. É da política brasileira. A alternativa que você tem, e ele fala aqui também, é dar golpe. Golpe, ninguém quer golpe. Ninguém quer essa história de derrubar STF, derrubar Congresso, por quê? Porque isso é pior no longo prazo. Pode resolver os problemas imediatamente, olha que maravilha, não, Bolsonaro conseguiu vender arma baratinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas lembra, Estado é mecanismo de dominação. No momento que você tem golpe, que você tira os limites do Estado, ele fica muito mais perigoso contra o indivíduo. Então, deixa quieto. Ah, não tá conseguindo liberar arma como a gente gostaria. Ah, não teve como garantir o direito de ir e vir durante a pandemia porque os estados e municípios proibiram. Não sei o que lá, não teve como fazer um monte de coisa. É verdade, não teve. Mas faz parte do jogo. É melhor deixar desse jeito. Um Estado sem esse tipo de controle pode ser muito pior para o indivíduo. E lembra, nós libertários, na verdade, a gente tá cagando pro Estado. O nosso objetivo é se isolar dessa coisa de qualquer forma. Mas esse negócio de fazer golpe e coisa e tal, isso se vira contra o indivíduo mais adiante. Sempre é assim. Então, vamos ouvir aqui o Renan do MBL falando. Mas deixa eu fazer uma ressalva pra vocês, tá? Esse vídeo tem algumas edições, tá? Então, assim, não toma no pé da letra, não porque foi editado evidentemente por alguém que é favorável ao Bolsonaro. Pode ter cortado algumas partes significativas da história. De qualquer forma, vale porque o que ele fala é o correto. Vamos ouvir. Fez a série do Jair Bolsonaro. Chegou a hora de defender o presidente Jair Bolsonaro. E esse é um vídeo complicado que eu preciso que vocês assistam. Eu vou elogiar a postura dele. O Jair Bolsonaro, ele botou a mão na cabeça e falou Tá na hora de cuidar das prioridades. Tá ok? Vamos cuidar da reforma e de governabilidade. Tá ok? E é o que ele começou a fazer. Prestem atenção. Não existe política sem políticos, né? E não existe governo sem política. Isso é uma ficção. A não ser que você queira dar um golpe de Estado, né? Não existe. Ninguém resolve isso na base da machadada, da marretada. Ele vai ter que fazer composição com os partidos políticos. Porque isso é da natureza da democracia. Faz parte da democracia representativa. Olha só. E prestem atenção no que eu falei. Se ele o fizer, ainda que seja uma mudança do discurso de campanha, terá nosso apoio porque é a decisão certa de sacrificar a própria imagem em nome do andamento das coisas boas pro Brasil. É um discurso, aí sim, de um homem público e não de um demagogo populista picareta. Ele tinha que fazer essa escolha. Em ser um demagogo populista picareta ou um homem público comprometido com as reformas. E se ele escolher esse lado aqui, ainda que ele vai perder discurso, ainda que boa parte desses puxa-sacos de rede social vão ficar sem discurso, vão apanhar de esquerdista, ele vai estar fazendo o que é certo. Se tem um momento que o Jair Bolsonaro precisa da tua ajuda, é nesse. É esse momento que ele vai precisar que você ajude. Que não ajude assim, ah, ele está fazendo isso porque é... Não, você vai ter que explicar que é da democracia, é da política, e que se houve uma negação da política anteriormente, essa negação não poderá acontecer porque só por vir as políticas, as reformas... Bom, é isso daí. O recado está dado e ele tem razão, como eu falei. Mesmo que isso daí tenha sido cortado, tenha sido um pouquinho editado, a ideia central é essa daí mesmo, né? É curioso ver como o grande momento de ruptura com esse pessoal foi a questão da pandemia, né? Esse pessoal, embora tenha tido essa posição verdadeira, né? Lembra, eu cheguei a falar que foi justamente na pandemia que teve essa situação que o Bolsonaro foi preciso escolher entre o Moro e o Paulo Guedes, e no final das contas ele preferiu as reformas, preferiu ficar do lado do Paulo Guedes, preferiu a governabilidade, mas teve que se entregar para o Centrão. Não tem alternativa. E aí, justamente, esse pessoal, na pandemia, se bandeou para o outro lado, disse que é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. É o que eu falo. O que aconteceu nesse caso foi o aspecto psicológico. Essas pessoas, por um motivo ou outro, as pessoas têm compreensões psíquicas diferentes, tem pessoas que encaram as coisas de forma diferente, e por acaso muita gente encarou essa pandemia com muito medo, com muito receio, ficou apavorado, e pessoas apavoradas raramente pensam bem, né? E aí o que aconteceu foi isso daí. No final das contas, mostraram suas verdadeiras cores nesse processo, né? Mostraram que realmente o que interessava a eles é só liberdade de mentirinha, liberdade garantida pelo Estado, aquele negócio bem levezinho mesmo. Na hora da pandemia, queria que todo mundo fosse trancado em casa, não sei o que lá, aquelas coisas que a gente sabe, né? Pois bem, tá aí ele próprio mostrando que, pela lógica dele, o que Bolsonaro tá fazendo com o Centrão agora é perfeitamente válido. E tá correta essa lógica. Eu já falei, não tem jeito, não tem alternativa. A alternativa é de golpe, é uma besteira que não leva a nada. Isso é o que dá pra fazer, é fazer a composição chegar no meio termo. Devagarzinho ele ganhando ano que vem de novo, vai conseguir andar mais um pouquinho nesse sentido, no sentido correto, quem sabe fazer um sucessor em 2026, vamos ver, né? Se o Estado existir até lá. Daqui a pouco o Estado tá acabando também, a gente se livra desse pesadelo aí, né? Outra coisa que é curiosa aqui de notícia, essa notícia aqui do G1, que diz que a falta de confiança e dúvidas sobre viabilidade eleitoral levam partidos a resistir a filiação de Bolsonaro. O que é uma fake news enorme isso daqui. É uma besteira completa o que eles estão falando aqui. Qualquer partido desses menores que Bolsonaro entrar, eles sabem que vão ter um ganho político monstruoso, mesmo na hipótese de Bolsonaro não ganhar, o que é uma hipótese muito pequena, só na cabeça desse pessoal que eles acham que tem chance do Bolsonaro não ganhar em 2022. Aquilo que eu falei pra vocês, mesmo que esteja neste momento com as intenções de voto não tão positivas pra ele, eu não acredito naquelas pesquisas do Datafolha que dão o Lula lá em cima, mas eu acredito sim que ele tá com uma popularidade um pouco mais baixa neste momento. Mas isso não quer dizer nada, porque daqui até a eleição tem muita coisa. O que tá acontecendo, o que os partidos têm medo, eu vou te falar, o que eu falei no vídeo de ontem. Primeiro, que Bolsonaro não quer apenas entrar para um partido. Se Bolsonaro quisesse a pena, olha só, eu preciso de um partido, vou ter que entrar num partido aí. Meu amigo, qualquer desses partidos aceitaria ele. Porque é excelente pro partido de qualquer forma. A quantidade de gente que eles iriam levar para o partido seria enorme. A quantidade de votos, olha o que ele fez com o PSL. O PSL é um nada em 2018, hoje é o maior partido da Câmara. Agora, o problema do Bolsonaro é justamente a questão do PSL. Depois ele saiu do PSL, quebrou, coisa e tal, a bancada do PSL hoje tá dividida. Então, ele quer entrar num partido que ele possa controlar o partido. A coisa é muito mais difícil. Tem que realmente aceitar, tem que ter um acordo muito maior, né? Tanto que eles falam aqui que o PP reclama porque não tem pessoas no Nordeste do PP que querem apoiar a Lula, não sei o que lá. Olha, se fosse só pra Bolsonaro entrar no partido, isso não teria problema nenhum. Tá cheio de partido por aí que apoia um candidato no Estado e outro candidato pra presidente. Tá cheio por aí, não tem esse negócio, não. Então, no final das contas, isso daqui é a questão que eu falei pra vocês, dele conseguir o controle do partido. Agora, a questão é o que eu falei aqui, né? E aqui, eles levantam aqui que assessores próximos ao presidente dizem que não devem esperar muito mais. Essa é a visão que eu tenho também. Eu falei que eu acho que quanto antes ele resolver isso, melhor. Porque à medida que vai chegando mais perto do prazo, menor a chance dele conseguir entrar, né? O que o pessoal fala é que o preço fica mais caro. O que quer dizer com preço? O preço é, no momento que ele entrar no partido, ele quer entrar e dominar o partido inteiro. Mas é lógico que nessa negociação vai ter alguma coisa pra cada lado ali. Então, cada vez que chega mais perto da eleição, ele fica com menos opção, ele vai ter que acabar aceitando entrar no partido sem o controle ou com o menor controle sobre aquele partido, né? E no final das contas, eu acho muito pouco provável que ele não consiga nenhum partido. O grande risco é ele deixar pro final. Por quê? Porque no final, o STF, o TSE, a oposição, vai fazer de tudo pra destruir o partido, seja lá qual partido que ele escolher. Isso é um outro ponto problemático também para esses partidos. Eles sabem que vão passar por uma auditoria, por um pente fino, extremo. Mas veja, se ele entrar num partido hoje e fizer essa auditoria extrema e o partido for destruído amanhã, ele ainda tem chance de se filiar a outro partido. A questão é, quanto mais tempo, quanto mais cedo ele chega na época da eleição, maior é o risco dele não conseguir tal coisa. Que vai haver esse tipo de reação, você pode ter certeza que vai. Com relação à popularidade, meu amigo, é só ver aqui, até o pessoal da esquerda já admitiu o fracasso das manifestações. Menos gente, não estão conseguindo empolgar, esperavam uma crescente contra Bolsonaro e não conseguiram. Já jogaram a ducha de água fria e não tem chance, não tem nenhuma possibilidade de impeachment, como eu falei pra vocês. A essa altura do campeonato é muito pouco provável. A gente já está no final do ano, ano que vem já é ano de eleição, ninguém vai querer falar nesse tipo de coisa. A grande questão é, justamente agora, vai ter a CPI, está retomando a CPI agora, a ideia é só jogar lama o máximo possível pra tentar diminuir a popularidade do Bolsonaro. Acho pouco provável que consiga, mas é a saída que resta pra eles. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.